Eu trabalho em filosofia bariátrica e exatamente dois anos eu implementei a prática integrativa na minha rotina diária, com resultados surpreendentes. A prática da gastrointestina tem várias doenças crônicas, doenças funcionais, assim como visitar a doença crônica, uma doença com manejo interdisciplinar que é necessário e a prática integrativa me trouxe uma boa. Uma doença com manejo interdisciplinar que é necessário e a prática integrativa me trouxe uma outra visão, não só como médica, mas também interagindo melhor com o paciente, melhorou nossa relação entre o paciente. Hoje eu trabalho muito a questão do autocuidado com todos os meus pacientes.